E olha só, uma pesquisa da Associação Paulista de Supermercados mostra que em meio à situação econômica do país, que ainda vem se recuperando da crise, os consumidores não abriram mão das compras no supermercado. Mas eles estão sim, buscando cada vez mais por produtos baratos. Acompanhe. Quantas vezes por semana o senhor costuma vir para o supermercado? Geralmente duas vezes. Por semana umas duas, três vezes, tem que vir, né? Porque é coisa de alimento que a gente tem que vir para comprar, né? É, já deu para perceber que mesmo em tempos de crise, as vindas ao supermercado são indispensáveis. Seja várias vezes por semana ou apenas uma vez no mês, a dispensa sempre está abastecida. Seu Roberto vem até com a listinha para facilitar e leva para casa só o que está em promoção. Eu preciso economizar mesmo, porque eu já sou aposentado, mas eu ganho pouco, mas eu tenho que procurar economizar. Igual ao seu Roberto, muitas outras pessoas vêm mudando os hábitos na hora das compras. Segundo uma pesquisa da Associação Paulista de Supermercados, quatro em cada dez consumidores não deixaram de consumir nos supermercados no último ano, mas optaram por produtos mais baratos na hora de encher o carrinho. O mais barato ajuda mais a gente, né? Igual hoje, o chuchu está bom, né? Então, a gente substitui o chuchu por um outro legume que está mais caro. Eu substituí para o mais barato, mas que tem a qualidade boa também, né? A concorrência gera inovação, gera uma redução de preço ao consumidor. Então, essa mudança de cultura que veio, infelizmente, no período de crise, ela estava trazendo resultados positivos, que é um aumento da concorrência, gerando o barateamento do preço dos produtos e favorecendo a todos. Mas ainda segundo a pesquisa, antes de trocar de marca, 58% dos consumidores buscam outras formas de economizar. Eu vou pesquisar, né? E vou em outros supermercados. Se tiver mais barato, eu não troco e vou procurar onde está mais barato. A pesquisa concluiu também que 22% dos consumidores reduziram o gasto no supermercado, mas sem substituir as marcas que costumam comprar. Eu vou direto, se tiver marca que eu uso, eu pego. Se não tiver, às vezes, eu nem levo. Eu deixo, porque eu tenho medo de levar. Se eu levo um arroz e, de repente, um pacote inteiro, não dá certo. Então, eu nem olho o preço. Eu chego e pego, porque eu tenho costume. Talvez o mais barato vai sair caro, né? Então, a gente já tem o costume de um tipo de alimento. Então, a gente vai optar por ele mesmo. O gasto do supermercado tem um peso importante no orçamento. Então, qualquer diminuição que você consiga, isso reflete no fechamento das contas da família ao longo do mês.